Olá Brasil! Gente, boa tarde para vocês! Apesar que esse vídeo, eu não sei se vai se liberar de manhã. Vai se liberar de manhã, filha? Sim. Então, bom dia, gente. Estou eu aqui com a minha cara toda lanchada, com o meu melasma. Dia de tarde, princesa ali, ó, chegou da faculdade, a Nicole chegou da escola, hoje a Miria não teve aula, tem reunião da Miria. Hoje a Isabela está na escola, só está eu, a Nicole e a Miria em casa e a Pietra. E hoje ainda tem que ir lá, gente, ó, colocar meus cílios, porque está todo capenga, que amanhã eu tenho um compromisso, mas aí eu mostro para vocês em outro vlog, que eu vou fazer amanhã. E... E é isso, eu vou gravar um pouquinho da minha tarde para vocês, porque eu estou pensando em fazer um bolo bem gostoso de cenoura com chocolate, para a gente tomar café. Casa, ó, hoje eu só fiz o quê? Nem arrumei minha cama, porque eu estou deitada, estou passando um dia assim, meio deitada, meio sentada, meio deitada, meio sentada, porque eu estou assim naqueles dias. Mas hoje, mesmo assim, ó, passei o aspirador de pó na casa, que eu nem fiz resenha para vocês, porque eu acredito que tenha várias resenhas aqui na internet, mas ele é maravilhoso, gente. Mas é maravilhoso assim, quando a casa, o piso já está limpo e você só quer dar um tapinha, que nem hoje, por exemplo, que eu só passei o aspirador de pó, limpo uma cozinha do almoço, a Nicole limpou, e está tudo limpinho, porque a gente limpou a casa ontem, tá? Então, o que eu vou fazer? Choveu e agora está fazendo o sol. Aí está assim, ó, tem uma mãozinha ali, filhota está aqui, a casa está toda aqui, eu lá no espelho para vocês. Gente, aí a gente tem um espelho desse tamanho, aí a gente vê que precisa fazer uma dieta, né? Porque antes o espelho não via tanto assim, né? Estou vendo que eu preciso dar uma emagrecida, porque eu não sei se é o espelho que é muito grande, ou meu corpo ficou muito amplo. Mas, enfim, gente, aí estou amando, estou amando esse espelho aqui, Brasil. Minha mesinha linda, aí eu coloquei um docinho aqui, ó, que é um cofrinho, ali o paninho que a Miriam comeu, e está tudo lindo. E aqui, gente, eu falei da divisória para vocês, só que a divisória aqui, que eu quero fazer aqui, eu quero fazer de vidro, como se fosse de correr. Não sei, estou pensando assim, não sei ainda, meus amores, mas a cozinha está limpa, e eu quero fazer um bolo, que eu comprei essa barra de chocolate aqui, e metade já foi, ó, da Nestlé, e eu quero fazer um bolo, que eu quero usar. Aí eu vou ver aqui o que eu tenho, vamos ver aqui a massa que eu tenho. Aí eu tenho o creme de leite, aí eu vou fazer uma cobertura de ganache. Tem essa massa aqui, ó, de cenoura, e eu quero fazer um bolinho com o creme de leite e chocolate. Aí eu vou fazer na panela de pressão. Amei isso aqui, ó, que eu fiz. Acho que eu nem postei foto lá no Instagram. Gente, eu estou amando ter decoração assim com espelhos. Eu amei, amei, amei. Esse negócio aqui. Aí quando eu quebrar espelho na casa, gente, é só ir na vidraçaria, pedir para cortar, ó. Dá para fazer, é um negócio muito bacana, eu gostei. Acho que eu vou tirar uma foto e postar lá no Instagram. Então o que eu vou fazer agora, eu vou assistir fofocalizando. Eu adoro, gente, minha cara está toda manchada, gente, olha. Só esquentar aqui. Olha. Ficou toda manchada. Enfim, estou usando o ácido novamente. E vou assistir fofocalizando. Aí depois que eu assisti fofocalizando, fofocas do dia, eu venho e começo a fazer o meu bolinho, mostrando para vocês o meu chazinho. Vou arrumar uma mesinha bem bonitinha. Massa de bolo, leite, ovos, margarina, o creme de leite, o chocolate. Vamos fazer o nosso bolinho. Eu adoro essa massa e eu quero que o bolo fique assim, ó. Vontade de comer um bolo assim. Aí eu vou colocar a mesinha do café depois. Aí eu não bato na batedeira não, porque essas massas aqui é tão maravilhosa. Principalmente essa aqui da dona Benta. Eu gosto muito dela, da marca Sol. O bolo fica bem fofinho. Aí eu vou pegar o ovo e vou quebrar aqui primeiro, né? Porque vocês sabem, né? Daquela última vez que eu fiz o bolo, meu ovo estava podre. Aí eu vou colocar aqui. O ovo feitio. Gente, depois que eu aprendi a fazer bolo na panela de pressão, meu Deus! É tudo! A virinha aqui, gente, da Tapo Air, eu ganhei de uma seguidora há muito tempo. Nunca mais eu conversei com ela. Não sei se ela me assiste ainda. E eu amo! Eu uso sempre. É da Tapo Air. E tem um biquinho aqui, ó. Ah, eu adoro! Nunca mais eu falei com essa seguidora. Nem sei se ela me assiste ainda. O que aconteceu. Aí eu vou colocar margarina. Hum, margarina. Bolinho sempre é bom, né, gente? Agora eu vou mexer com esse meu fuá, fuê, não sei o nome disso aqui, porque eu gosto de mexer com ele. Aí eu vou bater pra ficar bem homogêneo, massinha. Poderia ter feito uma massa mesmo de cenoura? Poderia, só que como é panela de pressão, eu tenho medo de não dar certo. porque essas de saquinho, eu tenho a certeza que vai dar certo porque eu sempre faço e dá super certo. Agora, se eu fizesse a massa no liquidificador com a cenoura, eu tenho medo de não dar certo na panela de pressão. Então, por isso que eu prefiro fazer de saquinho, mas fica super bom, gente. Super bom. Eu fico conversando com a minha sobrinha, aí vai a conversa, né, Aninha? Aí eu fico aqui batendo, gente, até ficar bem macia, minha massinha de bolo. Olha, tá linda. Ai, eu falo, acho que minhas coisas dão certo porque eu fico elogiando. Nem tá pronta, eu tô aqui. Ai, está lindo o bolo. Tá maravilhoso. Ó, bati, aproveitei e já fiz uma musculação. Vou pegar minha minha panela de pressão. Gente, vocês vivem me perguntando como que eu estou fazendo sem fogão. Vocês acreditam que eu me acostumei? Sério, gente, eu faço tudo, tudo, tudo que vocês imaginam. A comida sai igualzinha de fogão, não tem nada de diferente. Eu faço tudo, tudo mesmo aqui em casa e não sei quando eu colocar minha sobrinha, não tem nada de ódio. Quando eu colocar fogão, se eu não colocar, né? Porque eu vou mandar refazer a pedra e eu vou instalar um fogão. Se eu vou me adaptar, mas se eu não me adaptar, eu continuo cozinhando nas minhas panelas de elétricas que eu tanto amo. Eu quero até comprar mais uma de tanto que eu gosto. Agora eu vou fazer o que? eu vou untar com a minha panela aqui normalmente. Tá? Unto aqui todinha e eu coloco um pouquinho de açúcar. Eu não unto ela com carinha. Eu unto ela com açúcar. Eu pego aqui o meu potinho de açúcar. Tão lindo que eu falo assim, gente, a gente que é influenciadora tem um poder de influenciar, né? Eu tava lá na feira de confeiteiro que eu até recebi várias coisinhas aqui de confeitaria e a minha amiga Sol viu vendendo esses potinhos e ela viu que eu tinha postado. Ela foi comprou um de açúcar. Eu falei, olha como eu sou quando me influencio, né? Mas é uma gracinha. Parece aqueles potinhos de creme de cabelo. Não parece, gente? Eu acho uma graça. E eu amei. Eu gostei porque não tem aquelas bordas e não junta açúcar assim. Aí eu vou colocar aqui, ó. Só pra dar uma untada, tá? Aí, gente, é tão rápido essas coisas elétricas. Por isso que eu quero comprar um fogão de indução. Espera a Deus que eu consiga porque é caro, né? Mas eu quero muito. Eu gostaria muito de poder ter que comprar um fogão de indução porque é elétrico e é muito rápido. Apesar que tem que comprar panelas, né? Especiais e tal. Não sei. Ó. Eu unto bem assim, ó. Deixo bem untadinha. Tirar o excesso. Pra não ficar tão, tão doce. Aí eu venho com essa minha massa bem maravilhosa, ó. Que lindo. Fazendo com carinho, gente, né? Tudo que você faz com amor e com carinho fica bom. Eu espero que o meu fique bom. Apesar que diz quando a gente tá naqueles dias que nem eu tô, as coisas desandam, né? Não sei. Você vai desandar? Espero que não. raspar bem rapidinho assim. Diz antigamente, né? Ah, não pode fazer doce quando tá sem que desanda. Ai, não tô ali. Isso aqui é que desanda. Antigamente falava, né? Desandava, ó. Aí eu coloco aqui. Vou colocar aqui no meu tem que ser uns 35 minutos, tá? Na minha panela. Aí eu fecho e ligo na pressão. Deixo aqui no cantinho. Aí eu vou fazer o quê? O meu ganache. Então eu vou derreter o meu chocolate. Deixa eu colocar só essas coisinhas aqui no lixo. Arrumar a mesa com um joguinho que eu comprei lá na case verde ou rosinha. Eu acho que eu não vou colocar o meu bolo ali porque o negócio que eu ganho da sol, minha boleira, ela é de plástico tipo acrílico porque ela é pra confeiteiro, sabe? A gente comprou nessa feira que a gente foi e eu tô com medo de estragar. Mas... Pedro vai arrumar ali. Aí aqui nessa bandeja aqui, ó. Que é linda, ó. De preguicinha. Eu gosto de colocar a manteiga porque até falaram ai, não é bom o seu esposo comer margarina, o bolo e comer manteiga. Gente, é um homem de quase 60 anos que tem o costume de comer margarina que não é de uma hora pra outra porque faz bem pra saúde que eu vou forçar ele a comer manteiga. Ele gosta de comer margarina não adianta, tá, gente? Tem coisas na vida que não adianta a gente querer mudar porque a pessoa já tá acostumada ainda mais quando tem uma certa idade não adianta vir com ai, que faz bem faz mal faz não sei o que a pessoa não quer nem saber a pessoa quer ser feliz e tá certo, né? Torradinha vou colocar na mesa ó, requeijão maionese geleia torrada não sei se as meninas vão querer esses não sei se eu coloco um suco vou colocar uma bebidinha assim mas vou colocar depois isso daqui senão não vai gelar deixa eu ver mais eu vou colocando assim, sabe? as coisas que eu gosto o leite isso aqui é um leite zero lactose eu não sei se isso aqui é com lactose aí eu gosto de colocar numa bandejinha assim e coloco tem cereal ali mas acho que eu não vou colocar não vai ser o bolo e as torradinhas já fica lindo acho que eu já mostrei em outros vlogs não sei olha gente isso aqui ó recebi uns potinhos também mas as crianças já comeram tô vendo uma receita pra fazer ai, recebi também de outra marca esse essa cobertura de sorvete gente que delícia isso aqui que gostoso que é essa de limão uma delícia eu adoro receber comida aquela pessoa que fica feliz em receber comida agora o que eu vou fazer vou cortar o meu chocolate tá vou cortar aqui um pedaço do chocolate que eu quero fazer um ganache pra cobrir deixa eu contar uma história pra vocês quando eu era mais nova eu fui fazer um bolo né e eu queria fazer uma cobertura de chocolate e eu nem sabia que dava pra fazer com creme de leite ficava molinho né não simplesmente eu peguei o chocolate derreti e cobri o bolo gente ninguém conseguia quebrar ninguém conseguia cortar o bolo bagaçou tudo o chocolate foi uma tragédia a dieta olha isso aqui gente acho que eu não vou colocar muito não porque o bolo não é grande agora é pequeno deixa eu picotar mais eles aqui pra poder derreter eu vou tipo cortando assim eu lembro muito quando eu fazia trufa pra vender o pito era pequenininha e eu fazia trufa pra vender fazia bombonzinhos fazia salgado pra fora comprava bastante chocolate assim nossa tava a tarde inteira fazendo bombom fazendo trufa é gente já trabalhei muito vou colocar pra derreter gente olha que lindo coloquei o chocolate derretido e o creme de leite e essa vai ser a cobertura do nosso bolinho de chocolate a mesinha já tá ali que a Petra arrumou gente ó grudou um pouquinho mas ficou uma delícia eu amei tô comendo as beiradinhas aqui aí eu acabei de ler no vídeo que eu coloquei ontem vocês falando do meu corpo pra mim fazer vídeo pra incentivar você só se for pra incentivar comer né gente porque quem me acompanha há muito tempo sabe que eu malhava que eu tentava fazer uma alimentação mais correta hoje em dia eu chutei o balde mesmo então ó um bolinho vou colocar a minha cobertura gente olha esse bolo quem quer vir aqui na minha casa comer um pedacinho desse bolo olha que delícia aí eu raspei um chocolatinho joguei e ficou assim maravilhoso agora eu vou colocar lá na minha mesa e vou preparar um cafezinho fresquinho pra esperar o amor chegar gente essa chaleirinha aqui eu também ganhei de uma seguidora quando eu morava na outra casa vocês não tem noção como que eu uso isso aqui gente ó já tá até velhinha tem o que acho que uns quatro anos e eu adoro de minha mesinha de café ficou assim meu bolinho aqui eu coloquei algumas xícaras e queria comprar tanto um jogo de vó secou de rosa aí aqui eu coloquei algumas coisinhas tem torrada tem pão também mas é o pão de manhã se alguém quiser comer tem pão enfim coloquei pouca coisa senão fica a mesa muito cheia mas enfim não vou experimentar o bolo agora gente poderia comer um pedaço né mas enfim aqui eu tô sem fome gente tô com muita cólica mas eu vou cortar um pedaço pra mostrar pra você olha que delícia gente olha o bolo cenoura com chocolate nham 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 olha olha gente que delícia chocolate aqui dentro caindo ai que delícia quem ama quem gosta de bolinho assim gostoso olha parece aqueles vídeos assim do instagram sabe olha gente como ficou bem fofinho ó desmanchando provar né mesmo gente é quase que eu da minha boca acho que é a Pietra que tá com vontade que ela tá filmando uma delícia gente eu tipo amei falei que não ia comer né acabei comendo todos esses pedaços aqui mas ó hum uma delicinha vou tomar um cafezinho e é isso o vídeo de hoje foi um pouquinho assim da minha tarde bate papo fazendo bolinho coisa assim entre entre amigas beijo pra vocês até amanhã tchau